Sim, realmente é diferente. Ele não liga, porque hoje Petkovic se diz um autêntico vascaíno. Eu sempre fui profissional e sendo profissional você tem que saber diferenciar coisas particulares e profissionais. Um abraço a Zé Carlos, um soquinho de Fábio Baiano. Ele não liga, porque o empurrãozinho iugoslavo é muito mais eficiente. Quase a malandragem vira gol. Sem máscara no rosto e sem precisão nas faltas. Ele não liga, porque com a bola rolando aparece o talento que faz a diferença. Ramon, o autor do gol, agradece de longe, depois de perto. A antiga camisa 10 rubro-negra ali pertinho, perseguindo Petkovic. Tanto que o empate rubro-negro sai dos pés de Iranildo, o atual dono da 10 do Flamengo. Só que outra vez, ele não liga. Discute sim com o Léo Lima. Quer bater a falta. Vai pra área, diz Pet. O cruzamento é perfeito. De novo a bola encontra a cabeça de Ramon. Missão cumprida dentro de campo. Viu, Léo Lima? Faltando 3 minutos para o clássico terminar, Petkovic é substituído. O craque iugoslavo não fez gol, mas ajudou o Vasco a conquistar uma vitória importantíssima no campeonato brasileiro. Nervosismo. Inquieto, sai do banco. Espera pelo fim da partida, à beira do gramado. Compartilha discretamente da festa dos companheiros. Estou feliz que ajudei o Vasco a conquistar 3 pontos. A camisa 10 é quase arrancada por um fã que trabalha no Flamengo. Ele não liga. Naquele momento, a grande vitória foi suficiente. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...